Está prevista para a sessão plenária do STF desta quarta-feira a homologação dos planos para a melhoria do sistema prisional brasileiro apresentados pelas unidades da Federação, na ação que reconheceu a existência de violação dos direitos dos presos no sistema carcerário. A questão foi decidida pelo Supremo em uma ação apresentada pelo PSOL. Repórter Marta Ferreira. Os ministros reconheceram a existência desse desrespeito aos direitos dos presos diante da superlotação e das péssimas condições das unidades prisionais. Assim, eles determinaram que os governos estaduais e federal elaborassem planos para enfrentar os problemas no sistema prisional. Foi dado um prazo para cumprir essa determinação. No fim de setembro, a Advocacia-Geral da União enviou ao STF o Plano Nacional para a Melhoria do Sistema Prisional Brasileiro. Na manifestação enviada à corte, a AGU esclarece que o plano foi construído de forma colaborativa e democrática, contando com a participação de autoridades e órgãos dos três poderes, de associações e da sociedade. Foram disponibilizados mecanismos de participação popular, como consultas e audiências públicas. O plano é dividido em quatro eixos temáticos. Controle de entrada e vagas no sistema prisional, qualidade da ambiência dos serviços e da estrutura prisional, processo de saída e reintegração social, e políticas de prevenção para evitar a repetição do estado de coisas inconstitucional. Após a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, a União terá três anos para execução do Plano Nacional.